Fala galera aqui do canal Nicole Telles, bom galera eu sou o Vida né, vocês me conhecem Mas eu tava um tempo sem postar vídeo, mas agora eu voltei, vou postar vídeo de Free Fire né, que é a nova onda Eu já jogo há um tempo e eu vou trazer vídeo aqui pra vocês verem jogar, nunca peguei mais, mas vou tentar pegar agora Estou de uma a dois hein, pra quem entende, se vocês querem jogar comigo aí ó, meu coisa eu vou deixar aqui na descrição aqui Meu ID, e vou mostrar aqui também Vou calma aí, deixa eu passar esse negócio aqui Aqui ó, meu ID é esse aqui ó, 17, 29, 93, 515 Então adiciona lá, já comprei, comprei não, comprei dois e ganhei um de graça Agora eu tô na guilda AXJ Esportes, que é a guilda do pessoal aqui né E vou colocar uma skin maneira aqui pra me jogar essa partida Colocar uma skin camuflada Essa é a camisa Essa calça aqui tá boa Essa aqui também ficou combinando Ih, deu certinho Eu já tava usando essa calça, essa roupa aqui quase de vez em quando Mas eu nunca tinha usado assim pra jogar Só montando ela Assim fica melhor né pessoal Usa assim Eu jogo de espaço 12 hein pessoal Espaço 12 M10 F40 Mas eu prefiro de espaço 12, melhor, mais rápido do espaço BK E aqui, vocês perguntam assim, sensibilidade Aqui ó, minha sensibilidade eu uso assim, alta Eu jogo no J2 Prime Sensibilidade jogou alta, vou começar aqui a ranqueada Vai dar um buiá Tô Dima 2 A única patente máxima que eu peguei foi Dima 4 Mas não foi nessa temporada, foi na outra E agora eu comecei a partida aqui Vou dar pausa quando voltar Quando chegar a partida eu despausa Ah galera, vocês estão perguntando Vocês perguntam assim Mas por que que tá usando a Paloma? Por que eu não uso o Maxinho, o Alok? O Alok eu não tenho E o Maxinho eu tenho ele, só que eu tô usando a Laura Por isso que eu não tô jogando com ele Já vou pular aqui no final da partida Já começou a partida Vou pular aqui em Ford Aqui é uma apogatória Uma apogatória Ó pessoal, a calca que eu encomendo pra vocês É aqui ó, Golf Course Golf Course Aí você vai lá pra Aquário Pega o zupador de lá Aí volta pra cá Pega o zupador daqui E vem pra ponte, pega o zupador ali E dali fica no Brasil a Campeirão É a calca É, melhor calcular Mas eu vi que cai um montão de cara lá Então tá agora no começo Não, eu vou tirar primeiro Cai aqui em cima de um P40 já Pricelo K3 Kit Vou colocar isso aqui Aqui embaixo Tá gravando ainda Tá gravando Granadinha Opa Vamos ver o que tem aqui de bom Tipo as 12 pra mim é a mais fácil pra subir capa É um tirão na cabeça e acabou Caraca, capa 3 e tudo Um tirão na cabeça E para aí Jogo de fogueira, hein galera Pra ser uma prestação aí Jogo de fogueira Mochilinha 2 Opa Galera, se vocês quiserem mais vídeos de Free Fire aí Deixa o like E comenta aí Quero mais vídeos de Free Fire E me segue lá no meu Instagram Nigo Underline Teles Vou deixar aí na descrição do vídeo Tamo junto Tô Catouro 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 de capa 3 Eita Penojenta Ainda não achei gelo É Tropinha Achei um restaurador de colete Vamos silenciar Ah, achei que ia silenciar 2 bipodes Eu não gosto de pipodes na P40 Então vou colocar na M4 Porque eu acho que não sobe capa na P40 Também gosto de M10 Prefiro M10 do que P40 Tô preferindo agora usar mais de 12 Ih, joguei Vou jogar o intervalo de P40 fora Vou pôr meu coletinho pro 3 Vou tacar essa mina aqui Qual a certeza que vai cair nela 3 segundos pra mostrar safe 32 vivos 32 vivos na primeira safe Pô, joguei Morreu rapidinho agora Ainda bem que agora eu tô gravando vídeo Não quero ninguém comigo pra morrer Eu sou Não sou muito bom, galera Não sou muito bom Não sei se bem eu escapo Mas eu não sou muito bom, não Já jogou um tempo, mas Nunca Joguei tanto, não Galera, se eu não falar muito É porque eu tô concentrada aqui na partida Aqui ó, pra colher tipo 4 E é porque eu tô concentrada na partida Porque eu tô sem assunto Também eu falo com vocês, né Aqui ó, vou pegar a bala de 12 aqui Peguei a bala de 12 Só tô levando um pouquinho pra fazer esse aplicativo Mas como eu tava sem espaço Eu gostei desse mesmo Tô sem cartão de memória Vou pegar esses kits aqui Gelinho Opa Já vi que tem kits Gelinho, mas eu tô com 8 Então vou ligar a mão Não aberto Dá uma troca já Gelinho Não sei se vou lá em cima Prendar agora Vou lá em cima Não tô nem aí Vou roxar Ruxarão mesmo Morrer, morreu Matar Ganha ponto 210 bala, tá bom A Laura tá muito boa pra subir Cabra Pô, tá boa demais Não desvia bala nenhuma Dispa as 12 Porque os tiros nela normal Desvia muito bala Aí bala abre tudo Aí pá Não dá pra acertar os caras Hs no cara Foi legal Acho que eu acabei de ver o nome do cara É o Hs Opa Vou pegar esse kitzinho aqui Mostra Balinha Tomas Sempre que se tiver de 12 velha Coloca Agora é coronha, né? Mas o certo é estoque 3 Certo não O certo é coronha, né? Mas vai Aqui já tava no papel Era estoque Então Eu falo estoque 3 Coloca estoques na Na 12 velha E fica sem estoque mesmo Na M4 Não sei a arma que vai tá Poupar esse colete Esse capacete aqui Pra alguém Esse aqui é um capa 2 Aqui tem a outra M10 Tô procurando meus pais Quando eu quero Quando eu quero ir pras 12 Não vem Deixa eu ver aqui Olha, já tem 8 metros de vídeo Free Fire fala que a partida deles É 10 minutos Mas em 10 minutos nada Meu cachorrinho Tava latindo Meu cachorrinho Tava latindo Para de latir Cachorro Para de latir Caramba Esse cachorro Cara, quando meu cachorro Começa a latir assim Eu vou dar pausa no vídeo Pra não ficar Ruído de cachorro Mas por agora Não tá latindo não Parou Tô blindadão Meu coletão Onde já vim O moço Tchau moço Eu sou o Zé Caim E olha que eu não sei nem andar de carro Pilotar carro no Free Fire Assim Nem na vida real Mas por Só foi Atropelado E o cara tinha dois gelos Os caras Isso que eu não entendo O cara morre Mas não gasta gelo Gasta tudo Se morrer Não vai deixar nada Pro outro cara Mesmo assim Se ele tacar gelo Ele ia descer Já na M10 Ele ia tacar o outro E é Pau Só um na cabeça Galera Eu não sei editar vídeo Eu não sei mesmo Então o vídeo vai sair sem edição Sem musiquinha Só vai sair sem medo Não tem nem intro Mas isso aí Dá minutos É secão aí Só eu conversando com vocês E Tá tranquilo Aqui então Descer aqui já Tá A casa Ó Levantou Eita A capa Tinha aqui Sem espaço Já vi que a primeira trocação Que tiver Vou morrer Dá pausa aqui Até achar alguém Galera Eu escutei passos aqui Escutei passos por aqui Não sei se é aqui Sempre dá aquele pulinho Pra trás assim Pra ver se não termina Mas pra tiver queimando Não dá vontade não Tá levando aquela casa de lá Pegar essa balinha aqui Que eu gostei Muito bom Gente saiu muito baixo Minha voz aí Foi mal Perdoe Mas vamos lá Agora vamos Quase mal Parar de andar de carrinho Vou andar no mar aberto mesmo Já vou sair A minha correntinha aqui No meio No meio da danja Só porque eu falei Que eu corri na danja Já saiu a danja Agora eu faço Não sei se eu fico nessa guarita aqui Ou se eu vou pra essas casas de pedra Acho que eu vou Essas casas de pedra aqui A casa é de madeira Mas fica na pedra Por isso que eu fico na casa de pedra Acho que eu vou ficar nessa guarita aqui A da Brama eu uso sempre Que é mais rápido pra jogar Vou colocar pro lado assim Por que que eu pensei daquela casa lá Tava dominada E é só campeirão Camperino Vou dar um buiazão Pra ficar bonito aqui O vídeo Pedir pros caras Deixa eu dar buiazão Fazer amizade Tudo Olha aí Suifário me dá ban Se bem que não bane Nenhum youtuber Por que vai me banir? Só porque eu tô fazendo amizade Pô Os caras são burros que não fazem Tá vendo que tem dúvida No pessoal de tudo Tenta fazer amizade com eles Ó De novo Não deu pra ver Mãos Aí não tem mina não Ninguém não minou essa casa ainda Então ficaria de novo Vou tacar Vou tacar mais uma granada lá Porque ainda penso que tem alguém lá Poxa Vou tacar outra Vou tacar outra Porra errei de novo Também Ultima Ei Queta Porra errei de novo Essa granada Para de latir cachorro Ah Filho de Cristo Fala que nem laveu O Filho de Cristo Avistei uma anca por ali Tentei subir o capa Errei o capa Vou levantar agora Mira Errei de novo Outro capa Tô errando muito o capa Tapei o kill de um ali E se colocar a cara Vai tomar Na tampa Liguei aqui de novo Tem cinco vivos Tem um ali Doidão ali Maior pontuação Caraca Cadê o cara que tava ali Não sei se ele sai dali Tem quatro vivos agora Vou esperar um pouco Para sair dessa casa Não vou sair agora Esperar dar uns 15 Ou vou junto com a safe Não sei se eu vou Rodiando aqui a safe aqui Acho que eu vou Rodiando a safe Junto com ela Vou aqui por agora já 20 segundinhos Em três vivos Vou tacar o gelo aqui Seguramos Vou dar dois kits Quebrando meu gelo É moço Tá fazendo a misão Taca a pistolinha na mão Entendeu galera Aqui ó Rotação É a rotação É a cal Ó Cal vai fechar pra cá Próxima safe Já vou ficar na próxima safe Mas é uma pessoa Tá de hack Tá vendo a próxima safe Não É visão de jogo Galera Visão de jogo Vamos dizer uma visão de jogo Vou pegar essa árvore aqui Tacar um gelinho aqui Tacar a fogueirinha Ó Pra não gastar mais kits Caraca Errei o capa Moço Pô Esse cara também acertou Nenhum tiro nele Massa ele Massa ele Bora telar esse aqui Daidão Que me matou Se matar Eu deixo o like E ainda Faço o pedido de amizade Massa Deixou o like Fiz o like Tamo junto Terceiro lugar Top 3 Tá bom 30 pontinhos Matei 1 né 30 pontinhos 1 ou 2 Sei lá quantos eu matei É 30 Que bom 37 pontinhos Matei 2 Que 2 é esse Que eu nem sei Que eu matei 2 Eu matei só o de carro Não Deixa eu ver O outro platina Que eu matei Foi o platina 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 Ah pro platina Que eu matei aqui Lembrei Platina Que eu matei aqui Primeira partida Insana E agora Vai ter a próxima Partida Que vai Ser top Também Esse vídeo Vai ter uns 40 minutos Mas eu não tô nem aí Vou dar pausa Vou começar a próxima partida Quando já tiver caro Eu já ligo de novo Valeu galera Top Ai pra vocês que se perguntam Mais uma coisa Que eu lembrei aqui agora Lá no começo do jogo Quando você coloca As configurações Tá lá Suave Padrão Ou ultra Eu uso suave Galera Que é pra não travar O celular mesmo Não trava Fica tranquilinho Mas agora tá travando Por causa do aplicativo Mas não trava o celular Então vai lá No seu celular J2 Coloca no No suave Que vai tá suave Tá ligado Agora eu vou passar a cal aqui E já vou travar Aqui até achar um cara Não sei se eu campeio Essa partida Acho que eu não vou campear Não Porque eu quero tirar Dima 2 Dima 3 É Só esquecendo que eu tava Dima 2 E agora Eu tô tão rápido Que eu vou cair em pós Não sei se eu vou cair em pós Ih pós Olha aqui Tô tão rápido Eu tô esquecendo de tudo Eu acho que eu vou cair Em pós-ártir Mil, 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 mil grau Agora quando tiver lá em mil Eu já ligo de novo Eu caí aqui Mas já vou chegar lá Vou dar pós de novo Porque eu despoio sem querer Já cheguei aqui em mil E ó Vou ensinar pra vocês É É Tipo um vídeo do Cirol aqui É Tô ensinar pra vocês a cal É Visão de jogo E ó Aquela partida que eu morri agora Primeira partida que eu gravei aqui Eu falei pra vocês Que a cifra fez, sei lá Se o cara não veio me marcar A cifra era pra mim Que aquele da pedra ali Não tava tirando de mim Tava tirando naquele Will lá Então Tava tirando o cara que nem matou Se ele mata ele mesmo Caraca Tô meio dano de queda Se ele mata ele Eu ia dar buiá com certeza Que a cifra tava pra mim Ele ia vir de bocão Eu ia ter que tomar Ou ele podia tacar gelo Mas ia tomar de qualquer jeito Lá o dia era bom Tava de coisa de quatro Não desmerecer Mas jogou muito Ótima calda Eu buiá Era pra mim ter espiado mais Hein galera Dei mole Dei mole Que a Laura Falei que ia esperar Ela ia esperar mais ainda Essa partida Eu vou jogar hoje Para as doze De P40 Não vou jogar de M10 M10 não me deu sorte Não subi capa Me deu sorte Que eu ganhei 36 pontos Não é mais Ó morrendo rápido As pessoas Olha é só falar nela Que ela vem Espais doze Galera eu jogo com ela mesmo Acho ela boa E testa ela aí Pô Os arroz que eu tô usando E pra Laura Que faz subir capa bem Aí você pode falar Se não gostou Não gostou Ó aqui tá M10 Mas não vou pegar Pegar Espais doze E outra coisa Espais doze Tem o tiro Em sequência Se eu pegar E ficar tirando Apertando o botão Assim direto Assim ó Ela vai Vai tirando assim Mas é M10 não Ó Aqui é rápido Não peguei Vou deixar Pra lá Não vou passar A perda aqui No bairro de novo Vai que alguém Chega ali Atira Pá Me matou Então vou deixar quieto Porque tem 35 vivos Uma mochila 3 aqui Nem prestei atenção Que tinha ali Acho que era uma boca 3 Era uma boca 2 Tô com 36 balas De 12 E o lutizinho Tá melhorando Já o lutizinho Só falta aquele gelinho Pra Deixar a família Suave Não tem O padu aqui O padu Esse é top Tá bom Tô com o meu Não tem bastante Já tô de mistura 3 Aqui é nada Aqui É coroia 2 Tá bom Melhor que nada Nós já tô tudo 2 Tô tudo suave Só falta Estoque 2 Que vai ficar tudo 2 Mira 2 Boca 2 Coroia 2 Cartucho 2 Estoque 2 Tudo 2 Nos pais 12 Tá tudo 1 Cartucho 1 Só Rapatinho E galera Comenta aí se vocês já estão de férias Ou não Já tô de férias já Eu vou pegar minhas notas amanhã Mas eu já tô de férias já Já sabia que tava de férias Dentro Que eu me esforço bastante Tá ligado Eu me esforço bastante Quando chego do 3º de mestre Já tô de férias Aí tô suave já No 4º de mestre Já posso fazer a prova Sem estudar Entendeu Eu posso No 4º de mestre Já posso jogar videogame Tudo isso Mas eu faço a prova Tem que fazer E agora Deixa eu ver Eu tô safe Vou camperar numa casa Pessoal Se vocês querem que eu ensine bug Pra vocês Pra entrar nas paredes Essas coisas Deixa o like aí Comenta aí Que eu vou deixar Deixa eu ver Ali Ali Tem comentando aquele negócio ali E vou dar pausa aqui Porque senão o vídeo Vai ficar muito longo Né galera 23 minutos já Tá aqui no mapa O negocinho Caraca galera Esse maluco aqui Que que ele fez Mano Jogou muito Jogou muito Deu nem tempo Deu ligar o bagulho Eu fui tacar o gelo O cara já tinha me dado 3 capão Nem pegou meu capão Já ficou com o capa dele Já Eu tava de capa 2 Também Mas pô Não dá né Tem que sair daqui Vem pedido dele Porque ele é brabo Deu 2, 3 capão Já Direto Muito Betão Aí viu O que que eu fui desligar Perdi 18 pontos 20 pontos Eu tava com 102 20 pontos Eu achei que era 18 Caraca galera Eu ganhei 37 Pra perder 20 Ou seja Tô ganhando 17 Por 2 partidas Apam 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 Vou dar pausa aqui Quando começar a próxima partida Eu já ligo de novo Galerinha Voltei Eu teve já Já coloquei o mapa Pra passar a cálculinha Minha calma é tão boa assim Vou colocar uma máscara elétrica Vou tirar o Volte Já cheguei aqui Abre 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 Eu escutei bala por aqui, vou vim aqui olhar o que eu quero, não sei de onde está vestido Vou ficar aqui então. Onde está vestido o tropinho? Acho que é daqui tropinho. É daqui não, é do outro lado. Vou lá ver o que é, deixa eu ver. Acho que tem alguém aqui. Ele me viu já, mas eu não vi ele não. Achei ele. Opa, deixa o like aí doidão. Para não, bebê. Para hoje, tomou, deixa eu ver. O que eu falei, tropinho? O cara tinha gelo, cara. Por que o cara não está com gelo, cara? O cara foi com o pé e morre. Tá com gelo, filho de Cristo. Agora eu peguei o loot dos dois. Estou tranquilão, suavão. Vou loot amassar a pinteira. Estou comendo aqui o garantido. Tem um padrinho ali, já vou deixar para colher de três. K para dois. Acho que tem outro padrinho lá, que eu acho que eu vi. Para não achar a cara, eu volto com vocês, galera. Galera, não deu tempo de ligar, de ligar. Já matei o cara aqui e dou o capão de novo. Eu estou topem hoje no capa. Calma aí, deixa eu ver. Acho que eu escutei alguém pisando aqui. Deixa eu ver aqui. Essa vai ser a última partida que eu vou ter que sair para a igreja hoje. Hoje é domingo, né? Eu tenho que ir para a igreja. E essa é a última partida. Valeu? Eu vou terminar a partida aqui. Eu não vou falar mais nada não, valeu? Muito obrigado.